Olá pessoal, bem-vindos a mais uma DATIP aqui no Betopeda, fala-vos o Pedro Ribeiro Vou lançar agora aqui o Sporting com o Moreirense O Sporting, como toda a gente sabe aí, vai em primeiro lugar Claro que agora não é surpresa depois de ver os últimos jogos A equipa não começou muito bem a nível exibicional no início Mas agora passando à frente, o que é que eu vou lançar esta partida? Porque devido a alguns fatores que foram os dois principais Que é o Moreirense mudou há pouco de treinador O treinador está em casa, prejudicou um pouco a integração com a equipa Não há ligação Os jogadores também tiveram quase todos infectados Só que não puderam treinar durante algum tempo E isso não vai há muito tempo Ainda foi há pouco, antes da paragem Por isso vou aqui lançar uma Enquanto que a vaca dá leite, por assim dizer Vamos aproveitar o momento do Sporting E é o Sporting a marcar 3 golos ao Moreirense Está a 2-20 E enquanto que a vaca dá leite eu vou tentar aproveitar Um abraço